A Prefeitura do Recife anunciou a chegada de mais 36 respiradores que vieram da China. Durante pronunciamento, o prefeito Geraldo Júlio comemorou também a marca de 15 mil recifenses recuperados da Covid-19. Trago hoje duas boas notícias do enfrentamento à pandemia aqui em nossa cidade. A primeira é de que 15 mil recifenses estão curados da Covid. Pessoas que tiveram os exames confirmados e agora já estão curados. Nós chegamos a 15 mil pessoas. E a segunda boa notícia é que recebemos também 36 respiradores pulmonares chineses, que são resultado de um acordo judicial, de uma ação judicial que a Prefeitura precisou promover. Todo mundo conhece como é que está a disputa global com os respiradores pulmonares. Nós estamos vencendo essa batalha, recebemos esses respiradores e assim que eles estiverem montados e instalados, nós vamos passar de 300 leitos de UTI nos nossos hospitais de campanha e ajudar ainda mais a redução da ocupação da UTI em nosso estado, que ontem alcançou o melhor número e foi o número de ocupação de 85%. Desde abril a gente não tinha essa ocupação aqui em nosso estado.